Opa, e aí pessoal, beleza? Meu nome é Luiz Corrêa, mais conhecido como Direct Code E o canal sim, ele tá botando ativo no momento que eu tô redravando esse vídeo Porque eu já tinha postado ele ontem de madrugada e eu tô redravando ele A gente já tá indo pro nosso episódio 2 do nosso projeto Surra Eu vou tá explicando pra vocês aqui novamente o que é O projeto Surra, ele é um projeto voltado para aprimoramentos de técnicas Para o pessoal da segurança da informação, principalmente quem trabalha na área de pen test Qual que é o intuito dele? Eu tô aqui, deixa eu mostrar meu torrent aqui pra vocês Essa aqui foi a máquina que eu tô fazendo upload aqui agora, do episódio 2 E eu baixei boa parte das máquinas Então o que eu vou fazer? Como eu não tenho disco infinito aqui no HD Eu baixei boa parte das máquinas, vou deletando e vou baixando Boa parte das que eu já baixei, eu já fiz elas E algumas eu vou deixar pra fazer aqui com vocês Até mesmo pra ver quanto tempo demoro pra fazer ela Explicando e já resolvendo o desafio com vocês A intenção do projeto, ela é fazer um walkthrough universal do Vue Hub E não fazer picados E o diferencial desse projeto é que Como que eu vou me capacitar? Como que eu vou melhorar? Não é simplesmente executando um pen test e explorando uma máquina E beleza, você pegou o host nela Não, a gente vai fazer um relatório Então, sabe aquele relatório genérico que você pega da internet? Que você faz a parte de fingerprint, a parte de preengagement, a parte de report, exploration, post exploration A gente vai ter aqui no canal Então vai ser sempre os vídeos vão ser divididos em duas partes Uma do walkthrough, que seria a parte 1 E a parte 2 com o relatório, como se a gente fosse mandar para um cliente Então, o intuito disso é incentivar o pessoal a praticar Porque é algo que a gente não tem Pelo menos na parte dos youtubers brasileiros que falam sobre o CTF que eu conheço E internacionais A galera não faz o relatório da pós-invasão Eles fazem um walkthrough que mostra como invadiu Mas um walkthrough é diferente de um relatório que eu vou mandar para o cliente Porque nesse relatório eu tenho que ser formal Eu tenho que utilizar uma estrita plausível Não tão técnica, mas não tão simples Eu preciso colocar correção E eu preciso colocar onde a falha é identificada Então a gente vai fazer esse trabalho Eu espero que vocês gostem Eu vou estar mudando o foco do canal para isso Esse é um desafio que eu coloquei Eu quero ver quantas máquinas eu consigo fazer até o final do ano Mas esse projeto sempre vai continuar Então vai ser um walkthrough Um relatório e postado em duas partes diferentes Parte 1 e parte 2 E eu convido vocês Se vocês gostam desse tipo de conteúdo E vocês querem ver esse tipo de conteúdo mais aqui no canal Principalmente CTF, CTF Tricks, walkthroughs, relatórios e dicas em gerais em Linux Curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas Ativem a notificação E se vocês quiserem conversar comigo Podem me chamar no Discord Tem o link aqui embaixo Se vocês quiserem me chamar no Telegram Também tem um link do nosso grupo que eu estou criando Então é isso aí pessoal Eu espero que vocês gostem E eu espero muito que esse projeto dê certo Porque cara, vai ser algo incrível Completamente diferente Beleza? Então conto com a participação de vocês E happy hacking!